O Senhor está pra chegar, já se cumpre a profecia O Seu reino então será liberdade e alegria E as nações enfim recebem salvação a cada dia Das alturas ovalhem os céus e das nuvens que chova a justiça E a terra se abra o amor e germine o Deus salvador Das alturas ovalhem os céus e das nuvens que chova a justiça E a terra se abra o amor e germine o Deus salvador Vem de novo restaurar-nos de que lado estará Dignado contra nós e a vida não darás Salvação e alegria outra vez não nos trarás Das alturas ovalhem os céus e das nuvens que chova a justiça Que a terra se abra o amor e germine o Deus salvador Das alturas ovalhem os céus e das nuvens que chova a justiça E a terra se abra o amor e germine o Deus salvador E a terra se abra o amor e germine o Deus salvador E a terra se abra o amor e germine o Deus salvador É de paz que vai falar Paz ao povo e aos seus fiéis A quem dele se achegar A quem dele se achegar Está perto a salvação e alegria vai voltar Das alturas ovalhem os céus e das nuvens que chova a justiça Que a terra se abra o amor e germine o Deus salvador Das alturas ovalhem os céus e das nuvens que chova a justiça Que a terra se abra o amor e germine o Deus salvador Como o sol nasce da aurora de Maria nascerá Aquele que a terra se abra o amor e germine o Deus salvador Aquele que a terra seca em jardim converterá Ó Belém, abre teus braços ao pastor que a ti virá Emmanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem Emmanuel, Deus conosco, vem ao nosso mundo, vem Vem Ouve, ó pastor, vem ao nosso mundo, vem Ouve, ó pastor, vem ao nosso mundo, vem Vem Vem, vem, vem teu rebanho salvar Vem, teu rebanho salvar Vem, teu rebanho salvar Mostra o amor que lhe tens Emmanuel, Deus conosco, venha ao nosso mundo, vem Salve, protege esta vinha, foi tua mão que a plantou Emmanuel, Deus conosco, venha ao nosso mundo, vem Como o sol nasce da aurora, de Maria nascerá Aquele que a terra seca, em jardim converterá Ó Belém, abre teus braços ao pastor que a ti virá Emmanuel, Deus conosco, venha ao nosso mundo, vem Emmanuel, Deus conosco, venha ao nosso mundo, vem Ó Senhor, eu cantarei Eternamente o vosso amor Eternamente o vosso amor Ó Senhor, eu cantarei Eternamente o vosso amor Eternamente o vosso amor Ó Senhor, eu cantarei Eternamente o vosso amor De geração em geração Eu cantarei Vossa verdade Porque disseste O amor É garantido Para sempre E a vossa Lealdade É tão firme Como os céus Deus Ó Senhor, eu cantarei Eternamente o vosso amor Eternamente o vosso amor Eternamente o vosso amor Eternamente o vosso amor Eu servo Eu servo Meu eleito E eu fiz Um juramento A Davi Meu servidor Para sempre No seu trono Eu firmarei Eu firmarei Tua linhagem De geração Em geração Em geração Garantirei O teu reinado Ó Senhor Eu cantarei Eternamente o vosso amor Eternamente o vosso amor Ele então me invocará Ó Senhor Vós sois meu Pai Sois meu Deus Sois meu rochedo Onde encontro a salvação Guardarei Guardarei Eternamente Eternamente Para ele A minha graça E com ele Firmarei Minha aliança Indissolúvel Ó Senhor Senhor Eu cantarei Eternamente O vosso amor Eternamente O vosso amor Eternamente O vosso amor Aleluia 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 E em mim venha cumprir-se Tudo quanto me disseste Tudo quanto me disseste Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Muito suspira por ti Teu povo fiel Tu é Israel Muito suspira por ti Teu povo fiel Tu é Israel Ó Santo Messias Ó Santo Messias Tua lembrança em balsama Dos que te amam Os tristes dias Tua lembrança em balsama Tua lembrança em balsama Dos que te amam Os tristes dias Ó Santo Messias Ó Santo Messias A nação que te adorava A nação que te adorava Tornaram-na escrava Encheram-na de dor Ó Santo Messias Ó Santo Messias Ó Santo Messias A pressa de em vir libertá-la Em vir salvá-la Bendito Senhor Bendito Senhor As colinas vão ser abaixadas Os caminhos vão ter mais fulgor O Senhor quer as vidas O Senhor quer as vidas ornadas Para a festa da vida e do amor Vem Senhor Vem salvar teu povo Deus conosco Emmanuel Este pão Um mundo novo Que é teu povo Deus fiel Vão brotar em desertos Mil fontes E canteiros de paz Vão regar Também vidas De luz Seu horizonte Na luz viva Do céu Vai brilhar Vem Senhor Vem salvar Teu povo Deus conosco Emmanuel Este pão Um mundo novo Que é teu povo Deus fiel Nosso Deus Vem plantar A justiça Neste mundo De sonhos Tão vãos E banir Para sempre A cobiça Que destrói Sempre A vida De mãos Vem Senhor Vem Senhor Vem salvar Teu povo Deus conosco Emmanuel Neste pão O mundo novo Que é teu povo Deus fiel A chegada de Deus aguardando Eis um povo em caminhos de luz E com ele o Senhor caminhamos Para a casa do Pai o conduz Vem Senhor Vem salvar teu povo Deus conosco, Emmanuel Este pão, um mundo novo Quer teu povo, Deus fiel Povo de Deus foi assim Deus cumpriu a palavra que diz Uma virgem irá conceber Que a visita de Deus me fez mãe Mãe do Senhor, nossa mãe Nós queremos contigo aprender A humildade, a confiança total E escutar o teu filho que diz Senta comigo A minha mesa Nutre a esperança Reúne os irmãos Plantar meu reino Transforma a terra Mais que coragem Tens minha mão Povo de Deus foi assim Nem montanha ou distância qualquer Me impediu de servir e sorrir Visitei com meu reino Visitei com meu Deus Fui irmão Mãe do Senhor, nossa mãe Nós queremos contigo aprender Desapego, bondade, teu sim E acolher o teu filho que diz E acolher o teu filho que diz Senta comigo Senta comigo A minha mesa Nutre a esperança Reúne os irmãos Plantar teu reino Transforma a terra Mas que coragem Tens minha mão